Hoje eu vou fazer um arrume-se comigo, vou tentar marcar a ecografia pra hoje E eu tô me sentindo... não tô me sentindo bem, tô me sentindo feia, tô me sentindo... Olha como é que tá esse cabelo, gente, olha como é que tá isso Então eu vou dar uma cuidado no cabelo, vou passar uns cremes, vou cuidar de mim hoje Ó, misericórdia Daí se eu conseguir ir lá na clínica eu vou mostrar pra vocês Nossa senhora, ó, eu tô cheia de espinha, gente, cheia, cheia A câmera não pega tanto assim, mas eu tô cheia, olha aqui, ó Tô cheia Tudo desregulado, vou mostrar minha barriga pra vocês As costas, então, não dá pra ver Tem muita, muita, muita espinha E é isso, gente, vamos cuidar desse cabelo Vamos cuidar dessa pele Bora lá Pra cuidar do cabelo eu vou usar essa máscara da Eudora de nutrição profunda E vou usar o shampoo deles também, de nutrição profunda também E aí Tchau, 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 tchau E aí 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 Gente Gente, eu não consegui mesmo Agendar E aí hoje. Daí eu tive uma ideia. A gente tá indo ali numa loja da Shein e eu vou ver o que que tem de bebê lá e o que que tem de bom pra comprar e eu vou mostrar pra vocês. Na verdade, eu queria já saber o sexo pra poder comprar alguma coisa específica, né? Mas não sei. Então vou lá ver o que que tem neutro pra poder comprar. Tomara que tenha alguma coisa. Você gostou dessa? Tinha que ser uma P, né? Qual outra mais que você gostou? Eu gostei. Eu acho que foi só dessa daqui por enquanto. Aí tem essa jaqueta aqui que eu gostei só pra não dar certo. Eu gostei dessa daqui só pra não fazer. Essa aqui também. De couro você não gostou de nenhuma? Não vi outras de couro. Ó, essa que bonita. E tá pra lá, tem. Aham. É. Compensação que é aqui. Olha que bonita essa daqui. Hum. Tem bastante coisa. De bebê não tem tanta coisa. Ó. Essa aqui também é bonita, né amor? Ó. Essa. Essa também é bonita? É bonita. Algumas peças são da Shein, outras não tem. Ó. Ó essa aqui. Ó amor, essa é bonita. Ó. Olha que linda essa. Tira ela daí. Olha que linda. Essa é bonita. Quanto tá? Não. Não, mas é o valor que tá lá. Olha, tem até sutiã, cara. Esses. Ó o valor. Tá bom, cara, o valor. Tão bem gostosinhos. Gente, já a partir daqui eu tive que cortar o áudio porque na loja tava tocando música e o YouTube tem problema com copyright, né? Então, cara, tinha muita coisa. Bota por 35, sapato por 68, sapato de qualidade. Olha, coisa boa mesmo. Eu amei essa loja. Ela trabalha com produtos da Shein, com produtos de outras marcas também. Na etiqueta tá certinho o que é da Shein, o que não é, o que é de outra marca, o que não é. E com moda sustentável, que é roupa usada, só que em estado de novo. Aí, o Wesley gostou bastante desse conjunto. Tava R$110,00 a calça e a blusinha. Aí, tem esse macacão que eu só peguei pra mostrar pra vocês, né? É um macacão de menininha, não sabemos o sexo. Não dá pra levar, mas muito fofinho. Esse rosa também, uma qualidade bem boa. E daí, tem esse cinza que é a coisa mais linda, que tava R$76,00, se eu não me engano. R$76,00. Mas, gente, eu fiquei apaixonada foi por esse macacão aí, a coisa mais bonitinha. Eu já imagino já uma menininha, um menininho nesse macacão. Cara, é a coisa mais linda. E eu trouxe ele e gravei a reação do Arthur pra vocês. Ah, e... Enfim, gente, tinha pouca coisa de criança, né? Porque ela tinha vendido bastante no dia anterior. Fui no dia errado. A cruz do Harry Potter aí, ó. Veio comprar. Só que esse Harry Potter tá com coronavírus. Tá ficando foda? Ó, vou dar só uma pista. Uma maquinha. Uma maquinha? Quem vai ser uma maquinha? Ó, que fofinho. Olha, que fofinho, filho. Olha a cabecinha. Não consegui agendar a ecografia pra hoje. Só consegui agendar pro mês que vem. Eles não permitem gravação lá, cara. Não consegui achar uma clínica que permita gravação porque eles comercializam a gravação, né? Então, numa dessas eu vou ter que pagar pra eles gravar pra mostrar pra vocês. Só que o problema é que não tá disponível a gravação. Eles comercializam a gravação mas a gravação não tá disponível. E também não deixa você entrar com teu celular pra gravar o seu bebê, né? Nem é a cara deles, nem nada. É o bebê. Mas tá bom, né? O mais importante é que eu já tô me sentindo um pouco melhor. Recuperei minha dignidade. Quando você acordar e não estiver se sentindo bem, se olhar no espelho e não estiver se sentindo bem, tome um banho, hidrate seu cabelo, faça uma maquiagem, hidrate seu corpo, escove seus dentes, né? Faça de tudo pra você se animar e se sentir melhor, né? Estando grávida a gente se sente cada vez pior, mas acredito que todo mundo tem uma fase daquela onde se olha no espelho e não se reconhece. Então, se você tiver assim, cara, levante dessa cama, lava seu rosto, tome um banho, hidrate seu cabelo. Aqui tá um frio, tá um frio, você não sabe o quanto foi difícil de ficar com o negócio no cabelo, mas valeu a pena. Fui!